. . . Ai Costa, Costa, tanto sempre a verdade, ela foi fazer tijolo, tanto ela deu o pão de mestre, e nós no PCP viemos dar os pésamos. Podia dizer-me uma coisa tão bonita. Não há que ser, não há que ser. E agora faleceu. Adeus, Rigoça. Volta, Marisa! Os meus sentimentos. Volta, Marisa! Os meus sentimentos. É a carpideira que eu mando a vir do PS da guarda. Eleitores, as eleições europeias estão à porta. Votem, Marisa Matias, para uma união com mais morta-águas e menos salgados. Portanto, Marisa, estamos a meses nas europeias e vais aqui fazer campanha, tanto no velório, tanto nas barbas do viúvo. Tens vergonha! Os meus sentimentos. Era tão boa a pessoa. Ninguém estava à espera, não é? Tantos momentos juntos. Tanto é o EBSAM, tanto momento, tanta coisa. E agora jaz, fede. Ora, portanto, António, mas aqui são recebos. Quatro anos de parquímetros, por causa das reuniões, dos orçamentos. Portanto, agora que o Jardim Gonçalcão acabou, nós no PCP, entendemos que tens de ser tu a pagar. Ah, pois... Bom, e a Caterina? A Caterina ainda está zangada por eu ter sido muito violento a reagir às coisas gravistas, mas que ela me diz também, agora... A Caterina Martins diz-se ao vinho ao velório se o António lhe prometesse a cultura no próximo governo. Ela quer essa pasta. Mas ela é aficionada ao restaurado. Dê cultura ao bloco. É como as pescas e como o ambiente e como o peito de guerra. Portanto, ninguém lhe desliga para a vida. Não, não, não me dou. Não me dou porque... É assim, vai tudo para o PS. A Jardim Gonçalcão acabou, que a Jardim Gonçalcão morreu. Não, não morreu. Ah, e a Mariana, ela diz que era as finanças. Ah, o sé, sim, nós no PCP entendemos que o Ministro da Educação deve ser o Mário Nogueira. Ah, quer pegar um cagaço à malta? Ah, o Aluíndio foi em Outubro, pá. Não, não, o Mário Nogueira... Ah, não, não, é tudo para o PS. A Jardim Gonçalcão morreu. Foi uma benção linda nas nossas vidas. Foi uma benção muito linda nas nossas vidas. Mas foi lá para cima, para o paraíso das coligações, ao lado do céu dos clubes de futebol falidos, como quem vem da Alameda das Princesas, que morrem em fachadas numa parede de um túnel de França. E vice-versa. Bom, posto isto, se pegar vão andando. Porque as maiorias absolutas não se ganham sozinhas. Ah, pois não. E pronto, quanto a vocês, gostei muito, até nunca mais ver. As horas, as horas, as horas, sem que ir andando, como disse o PCP, até amanhã, camaradas, portanto... E como se diz no Bloco de Esquerda, vota, Marisa! E como se diz no Bloco de Esquerda, não se diz no Bloco de Esquerda, não se diz no Bloco de Esquerda. E como se diz no Bloco de Esquerda, E como se diz no Bloco de Esquerda, não se diz no Bloco de Esquerda. E como se diz no Bloco de Esquerda, não se diz no Bloco de Esquerda. E como se diz no Bloco de Esquerda,